Hi everyone! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu sou a Eliana, vivendo em Massachusetts e no vídeo de hoje resolvi compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu tenho feito por aqui nos Estados Unidos. Não é muita coisa, já adianto, porque o dinheiro anda meio curto, eu não tenho trabalhado aquilo que eu achei que eu iria trabalhar aqui, mas eu vou comprando conforme eu posso. Mas antes de ir para o vídeo, eu queria pedir um grande favor para você. Você que gosta de mim, eu sei que tem muita gente que gosta de mim, que me segue, que é meu inscrito, que assiste meus vídeos, mas que por alguma razão esquece de deixar o like. Eu compreendo, porque eu também assisto vídeos e às vezes eu esqueço de deixar o like, mas aí eu volto lá, será que eu deixei meu like, será que eu não deixei? Porque eu sei que o like é muito importante para quem produz, para quem tem canal no YouTube. Então, deixa seu like já no comecinho do vídeo para que você não se esqueça, tá bom? Vamos lá para o vídeo? Vamos ver o que eu comprei? Bom, meus amores, vou começar mostrando essa paleta aqui que eu comprei de sombra, que eu amei. São cores nudes, eu estava louca por uma paleta dessa, comprei na DJ Max e eu acho que eu paguei 5 dólares nessa paleta. Depois, comprei esse contorninho também, que eu comprei lá na DJ Max, paguei bem baratinho, se não me engano, 2, 3 dólares, alguma coisa assim. Comprei esse meu óculos, que eu estou apaixonada por ele, que é um óculos da Tome, que eu gostei muito, comprei na DJ Max também, eu acho que eu paguei 14 dólares nesse óculos. Muito legal. Depois, comprei esse perfuminho aqui, gente, aqui nos Estados Unidos não tem nada falsificado, viu? É porque as coisas são baratas mesmo. Não é que são baratas, o preço são justos, né? E os impostos são justos, são baixos, por isso que as coisas são baratas. Mas todas as, tudo que eu estou mostrando para vocês aqui são de marcas e marcas legítimas. Eu comprei esse perfuminho aqui, da Jean Mark, que eu, ele tem 50ml e eu paguei, se não me falha a memória, acho que uns 12 dólares nele. Depois, comprei esse da Adidas, que eu pretendo dar para o meu filho, que é mais ou menos isso também, foi esse o preço que eu paguei, acho que uns 12 dólares. Comprei essa máscara aqui, que eu já usei, muito legal, deixou minha pele uma delícia. Eu paguei nessa máscara, eu vou dizer mais ou menos, porque eu não me lembro de todos os preços direitinho, mas essa máscara eu acho que me custou 3 a 4 dólares. Depois, comprei esse creme aqui, que no Brasil, vocês sabem, esse é um creme específico para a área dos olhos, né? E vocês sabem que esse tipo de creme aí no Brasil costuma custar mais de 70 reais, 80 reais. E nesse creme aí, eu paguei R$ 5,99, lá na DJ Max também. Gente, tô apaixonada pela minha bolsa da Tome, comprei essa bolsa, eu via muito nos vídeos, porque antes de vir para os Estados Unidos, eu consumia muitos vídeos sobre os Estados Unidos. E eu era louca por uma bolsa dessa da Tome, consegui comprar, paguei 32 dólares com as taxas nela, ela é linda. Eu ainda não usei essa bolsa, e eu pretendo voltar na DJ Max, porque antes de ir embora, eu quero comprar uma bolsa da Michael Kors, para mim, que é um sonho de consumo. A Michael Kors, ela é um pouco mais cara, ela deve estar em torno de 59, 60 dólares, mas eu vou comprar uma. Depois, ó, comprei essa bolsinha aqui, que ela não tem nenhuma marca famosa, mas foi logo que eu cheguei aqui, eu comprei ela para o meu dia a dia, para bater mesmo. Eu acho que eu paguei 15, 16 dólares nessa bolsinha preta. Depois, comprei esse creme aqui, no Dollar Tree, que vocês sabem, tudo lá custa um dólar. Comprei esse secador de cabelo da Revlon, e vocês também sabem que aí no Brasil, secadores costumam ser caros, principalmente se ele é de uma marca mais conhecida. E esse secador, pasmem, eu paguei 15 dólares nele, 15 dólares. Se não foi 15 dólares, foi de 13 a 15 dólares eu paguei nesse secador de cabelo. Gente, pode parecer exagero, mas eu sempre quis ter uma escova dessa de cabelo, eu nunca tinha coragem de comprar aí no Brasil. Vocês me dizem aí nos comentários, quanto que tá custando uma escova dessa? Quer uma escova profissional, que você vai nos salões aí, olha de beleza, as cabeleireiras usam esse tipo de escova, né? E eu sempre quis ter uma, mas eu chegava nos mercados, nas lojas, sempre 40, 45, e eu não tinha coragem de comprar. Então, como eu ia dizendo, eu não tinha coragem, né? De comprar, porque eu achava cara, né? E aqui eu comprei, eu acho que eu não paguei 4 dólares nela. Se não me engano, eu paguei 3,80 nessa escova, que é uma delícia pra fazer escova, e é com ela que eu faço as minhas escovas. Depois, também comprei essa escovinha, que eu achei ela linda. Eu acho que eu não paguei 3 dólares nessa escova pra pentear o meu cabelo, que eu gostei muito também. Bom, aqui, ó, tem uma botinha, que eu tô apaixonada por ela, nem tirei a etiqueta. Comprei na Marshalls, ó, ela é muito bonitinha, e ela é toda em couro, e o saltinho dela é baixo. Eu tenho uma preta, só que o salto dela é muito alto, e eu só uso assim em certas ocasiões. Eu precisava de uma bota pro meu dia a dia, pra mim bater, né? Quando tiver mais friozinho. Aí eu comprei essa daqui, paguei 29 dólares, e eu acho que com taxa me saiu uns 30 dólares. Bom, eu comprei essa camiseta, comprei na Target, que é uma camiseta de uma qualidade muito boa, paguei 10 dólares. Comprei aqui várias camisetinhas, ó, que eu já usei, já lavei várias vezes, e elas continuam iguais. Eu comprei no Walmart, e paguei muito baratinho, gente. Eu acho que eu paguei 3 dólares em cada uma. Tem shortinho aqui, e tem outras também, que não tá aqui, que eu coloquei pra lavar. Mas são coisinhas bem baratinhas, que eu comprei pro dia a dia. Bom, se você for no meu Instagram, você vai ver que eu tô usando esse short lá. Dá uma olhada nesse shortão aqui, eu sou apaixonada nele, porque ele é muito confortável, largão. Eu gosto desse tipo de roupa, né? E eu paguei 12 dólares nele na Marshalls. Eu acho que foi uma das minhas primeiras compras. Depois eu comprei esse vestido, que ele é muito gostoso, ele tem um caimento gostoso. E eu paguei 12 dólares nele, comprei na Marshalls também. Esse daqui é o meu secador, que eu já mostrei ali pra vocês a caixa, né? Essa aqui é uma toalha, gente. Eu fiz um vídeo mostrando roupa, cama, mesa e banho lá no Walmart. Eu vou deixar o link aqui embaixo, pra que, se você não viu, vá lá assistir. E que são coisas muito baratas. Essa daqui, esse caminho aqui, eu não comprei no Walmart. Eu comprei na... não sei se foi na DJ Max ou se foi na Marshalls. Mas eu me lembro que eu paguei 16 dólares e é um caminho enorme. Ele tem esse motivo aqui de abóbora, porque nós estamos próximo do Halloween. E eu achei bonita e comprei. O que mais que eu comprei, gente? Eu acho que foi só. Eu acho que eu já mostrei tudo, né? Eu pretendo comprar mais algumas coisas, né? Mas, como a gente veio pra cá, no início a gente tinha... Tinha muita coisinha pra comprar, apartamento pra montar. Então, a gente gastou muito. E só agora que eu tô podendo comprar algumas coisinhas pra mim. Amores, esqueci também de mostrar essa minha tostadeira aqui da Black & Decker, que eu comprei. Paguei muito baratinho. Paguei 10 dólares e vou levar ela. Comprei uma cafeteira também, que tá ali na minha cozinha. E eu vou levar também, tá bom? Bom, amores. Como vocês puderam ver, não é muita coisa. Mas foi o que eu comprei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa aquele joinha, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!